Olá amigos, hoje choveu e choveu e choveu aqui em São Paulo E aí quando acabou a luz, eu tava no escuro, não durou muito né Mas foi o tempo suficiente pra eu pensar, caramba, isso é como estar deletado Eu não consigo postar vídeos, eu não consigo conversar com as pessoas Eu basicamente perdi a oportunidade de fazer aquilo que eu gostava Nem consegui ir lá treinar na academia hoje, eu vou conseguir porque tá chovendo pra caralho Ou seja, eu sou feito de açúcar, se eu andar por aí eu vou derreter Então eu pensei, nossa que merda, isso é como ser deletado Esse ano eu também, inclusive, passei 15 dias sem conseguir colocar vídeos no YouTube Sem nem conseguir abrir a boca, nada, nada Tive que falar nas outras redes sociais, mas hoje o Facebook é tão censurado O Twitter é tão censurado, antes o Gab não tava tão popular O BitChute as pessoas não conheciam ainda O Mardes cresceu um pouco em relação a isso na época Mas mesmo assim, o que aconteceu foi que basicamente me selaram na internet Mas acabaram, né? Por 15 dias, inclusive foi falso, um strike falso Depois de 15 dias eles retiraram Eu tô trocando vários e-mails com eles O que eu quero dizer é o seguinte É independência ou delete Enquanto eu estiver dependendo do YouTube Eu tô fudido Então primeiro vocês precisam, se quiserem Continuar tendo acesso a mim Aos meus conteúdos Acessar minhas mídias sociais Eu sempre deixo elas nas descrições Principalmente o Gab Principalmente o Minds E em relação aos vídeos, o BitChute Ali é onde eu coloco todos os vídeos Eu teria muito trabalho via da internet Não ter tempo de colocar todos esses vídeos no Minds E todos esses vídeos no Gab Mas todos eles estão no BitChute Porque ele faz de forma automática Então é muito importante que essa independência Seja feita através também de outras mídias sociais Outra coisa também que é muito ruim com o YouTube É a situação financeira do YouTube Uma coisa também Eu tô inclusive proibido de receber aquele botãozinho azul Seja membro Porque eu tenho um strike Apesar que tem mais de 100 mil inscritos Eu não consigo receber aquele botãozinho Ou seja O YouTube Também me permite fazer lives Eu não consigo receber o tal super chat Nem se eu quisesse fazer lives As pessoas ficam falando Enzo, faz aquelas lives lá com inscritos Ou com pessoas no grupo do WhatsApp Não, não dá pra fazer live no meu canal E eu acho isso bom Inclusive Que eu tenha continuado Feito meus vídeos de forma singular Eu sei que hoje Não é muito popular Esse tipo de conteúdo As pessoas gostam mais de lives Mas se hoje eu estivesse dependendo de lives Eu tava ferrado Certo? Eu não conseguiria trazer elas pra vocês Então Eu não consigo receber membro do YouTube Mas vamos supor O YouTube Meu canal é sobre comer Kinder Ovo Não tem nenhum problema Tá tudo bem Ainda assim Cada mês do YouTube É muito random o quanto você ganha Não é um trabalho que você Fala Você vai receber X todo mês Não Alguns meses você recebe um pouquinho mais Quando tem por exemplo Agora né Tá todo mundo falando de política Agora não Beleza Tá todo mundo falando de política O canal recebe mais inscritos Mais compartilhações E tudo mais Mas Quando acaba essa fase Aí que vem o inverno Do nosso YouTube Aí a gente vê que Despenca demais A quantidade de views E tudo mais Então Outra maneira de vocês me ajudarem A manter a independência A não precisar Depender do YouTube A continuar conseguindo Sabe Honestamente Só não tendo que se preocupar Com o que vai comer Né Pra mim isso é a única coisa Que eu pretendo Com isso eu não pretendo nada Mas não pretendo comprar nada Além disso Mas se vocês Gostarem de manter minha independência Né De continuar me apoiando Tem sempre também O link do Apoia-se Na descrição Vocês podem Contribuir com qualquer valor Isso ajuda Imensamente Se qualquer pessoa Contribuir Vocês não fazem ideia De quanto ajuda Cada pessoa Contribuindo Isso pra ter uma maneira De me depender Do YouTube Hoje Se meu canal É deletado Eu posso Contar com Apoia-se Né Eu posso continuar Contando Que pelo menos No final do mês Eu vou ter Um dinheirinho Ali pra Comprar A dieta Certo? Então Isso é tudo Se inscrevam Nas minhas redes sociais Se puder E participem Do Apoia-se Pra todo mundo Que participa Do Apoia-se Ou contribui Na vaquinha O mesmo faz Depósito direto Eu criei um grupo No WhatsApp Que eu gosto muito De participar Que eu convido As pessoas A participarem São pessoas Que eu garanto Que se querem Contribuir E chegam ao ponto De doar Um real que seja Pra contribuir Com o canal Significa que tem Uma boa intenção Então são sempre pessoas Eu dificilmente tenho Algum problema Em relação Aquele grupo Então Estou sempre lá Sempre conversando Com eles É uma oportunidade Que eu tenho também De trocar informações De nós sabermos Tudo o que está acontecendo Hoje É graças a esse grupo De WhatsApp A gente já fica sabendo Na hora Sempre tem alguém Comentando Que conhece alguém Que conhece alguém Que chega lá no grupo Então Isso é tudo É independência Meus amigos Ou delete Até a próxima Tchau Tchau